Precisamos falar sobre depressão masculina Fala galera, meu nome é Ed Meu nome é Léo E eu sou o Anderson Mendes E hoje a gente veio tocar um papo sério aqui É uma conversa que a gente já tava pra ter Então a gente preparou uma série de conteúdos legais sobre o tema Que é sobre a depressão A depressão é um mal Que acomete muita gente Percebeu que tem uma diferença muito grande do jeito como a mulher lida com isso Como o homem lida com isso Eu já tive, já passei por depressão Não só eu, mas como muitos amigos meus passaram por isso E ficavam com aquilo lá, tipo, imbuído Não se abria Traçando um paralelo rápido entre o homem e a mulher nesse sentido O homem, ele é o macaco da bola azul O dono, o poderio E ele não assume certas doenças Muitas vezes até por não conhecer os sintomas, as características Mas saber que tem depressão Até ir buscar ajuda É outro passo totalmente diferente Muito diferente do que as mulheres As mulheres quando elas desconfiam de alguma coisa Elas já buscam ajuda O homem não, né? Ele é a potência Ele não pode Ele tem mais dificuldade em se abrir Principalmente a depressão Como você tem uma dor muito grande Um vazio existencial Muitas vezes que a gente nem sabe o que tá acontecendo A gente simplesmente sabe que a gente não vive bem E a gente dá uma mascarada também, né? Acho que o homem tem essa coisa da Mostrar que eu sou macho Que eu sou muito forte Então ele finge que tá tudo bem pros amigos Ou às vezes a gente também A gente vê muita conversa A gente vê muito leitor nosso que fala do Putz, tá mal, vai beber Enche a cara que passa Tá precisando tomar um gorão Isso é maravilhoso, né? Isso aí Excepcional Você não poderia arrumar uma solução melhor que essa Quem trabalha comigo no dia a dia Ou mesmo os familiares Ninguém jamais poderia falar que eu tinha depressão Sabe por quê? Porque eu colocava a máscara do bom funcionário A máscara do bom filhinho A máscara do bom marido Só que por dentro era um vazio Desgraçado Uma coisa horrível Até um dia que eu cheguei em casa chorando desesperadamente O choro fácil é um dos sintomas, inclusive, da depressão A minha esposa falou assim Nossa, meu, quem fez tudo isso com você? O que que tá acontecendo? Eu não tinha quem apontar Eu não sabia o que tava acontecendo Eu só não conseguia parar de chorar Então a máscara, principalmente do homem A mulher era muito mais verdadeira com ela nesse sentido, né? A dificuldade de você dizer não Pras outras pessoas E dizer não pra você O dizer não pra você tá tudo certo Agora o dizer não pras outras pessoas De jeito nenhum Eu tenho que agradar Eu tenho que dizer sim pra todo mundo Muita gente tem essa dificuldade Eu tinha muito essa dificuldade Eu parecia um homem de ferro Eu não conseguia mais tirar da máscara de ferro Eu não sabia mais quem eu era O que eu gostava Eu gostava o que todo mundo mandava que eu gostasse O que tava no padrãozinho O que tava legal A gente tem uma coisa Que impor, né? O que que esse homem é, cara? O homem não chora O homem não pede perdão A todos os amantes da sofrência Não, e outra coisa Tipo, pra quem eu vou falar? Porque, tipo, meu Uma coisa é o cara chegar pra um amigo E falar assim Nossa, aquela noite saí de abalada Peguei 10 Ou peguei uma mina linda Finalizei Outra coisa é só assim Meu Vamos trocar ideia, cara Eu não sei o que fazer da minha vida Eu tô trabalhando sem sentido algum Ele não se aceita falando isso Porque Pra ele ele não vai ter um retorno Um papo sincero O cara vai falar assim Não Meu, você tá com viadagem, velho Quantos caras você já viu chorando? Tirando eu bêbado Cara, é difícil Eu já vi amigas minhas chorando Vem aqui, vamos conversar Sentar com a mina A mina tá chorando E eu já vi amigo meu Que eu sei que a vida dele tá destruída E o cara finge que tá tudo bem, né? E acho que o principal agravante Que a gente vê E a gente pega muito isso por estatística É a quantidade de suicídios masculinos Em comparação com suicídios femininos, né? Porque esse agravante Vai virando uma bola de neve Com o cara É uma bomba, relógio Que ele acaba tomando a solução final, né? A cada um suicídio feminino Quatro homens se matam Por causa da depressão O suicídio tem uma relação 200% maior De quem já foi identificado Com depressão do que não Pontos muito importantes Do que vocês levantaram O suicídio masculino Por que ele acontece Com maior prevalência Do que o feminino? O homem tem mais força O homem ele é mais impulsivo Nesse sentido De acabar com o sofrimento dele Quase um milhão de pessoas Por ano se suicidam De 10 a 20 milhões tentam Olha a complexidade disso A gente lida com estatísticas A guerra, né? O jornalismo mostra muito Bomba caindo daqui, ali, acolá Homicídio O ladrão Correndo do mocinho Que corre da polícia As estatísticas todas essas São muito alarmantes no mundo inteiro O suicídio é maior do que todas elas somadas Mortes por homicídio Mortes por guerra A pessoa aponta Meu relacionamento não tá legal Meu trabalho não tá legal Minha família não tá legal Vou viajar Ele arruma as mais variadas desculpas Mas ele não olha pra dentro O problema muitas vezes Mora aqui dentro Eu não tô tirando a responsabilidade Que o casamento esteja uma merda O trabalho não esteja legal Muita gente vem reclamando E cada vez mais, né? Porque o modelo do trabalho E vocês discutem muito isso No canal de vocês Tá se mudando muito Toda essa discussão Mas Muitas vezes o problema Mora dentro da gente E a gente só consegue buscar Ajuda A gente só consegue sair Desse problema Com ajuda especializada Porque a gente tá falando Ou em psiquiatra Ou em psicólogo São duas especialidades Que recebem muito preconceito Por quê? Psiquiatra médico de louco Eu vou no psiquiatra De jeito nenhum Psicólogo Ah, psicólogo é coisa de marica Pô, meu negócio é tomar Uma breja com os amigos lá E finalizar Terapia eu faço num bar, né? Terapia num bar? Você já preveu Você já preveu Uns 500 comentários já Mas eu posso fazer isso Eu sou Eu era dos caras Que falavam assim Meu, terapia eu faço num bar E eu vi que isso Era um grande erro É um paliativo O cara tá se sentindo isolado Ele acha que ele Se forçar às vezes A se botar num bar Com uma bebida Tipo, ah Pô, eu não devia estar mal Porque eu tô aqui Só que aquilo que você falou O cara continua Num outro ambiente Ele continua mal Isolamento Grande amigo da depressão Cara, tá mal Galera Tá mal Sai de casa Não fica dentro de casa A depressão A depressão é ótima de cama Eu e você À noite Sozinho Num quarto escuro Ela fica assim Te seduzindo Só eu e ela E te deixa lá Dias e dias e dias Você e ela na cama Ela parece aquela ex Que fica na orelha Só falando bobagem Só falando besteira Só colocando coisa negativa Na tua cabeça É complicado, né, cara Acho que a principal barreira Que a gente tem Pra quando a gente conversa De depressão E virar pro cara É falar Tá tudo bem, sabe Porque às vezes a gente tenta Eu vejo muita gente Que às vezes pega A depressão dos outros Problemas Às vezes os outros Começa a apontar, sabe Tipo Ah não, cara Seu emprego é uma bosta Ou Sua namorada mesmo É uma merda Ou vai beber Ou vai Você tá faltando isso Tá faltando aquilo Falta um pouco De uma extensão E um ombro amigo Às vezes, né, cara De pegar e falar Meu, puta Às vezes está mal, tá ligado Falta um conforto da gente A gente tem esse problema Ele dá com a nossa depressão Ele dá com a depressão Dos outros também, né E quebrar essa barreira De que Não é por ter um problema Como a depressão Ou como qualquer outro problema Que você é menos homem Você é menos ser humano, né Não vai te quebrar Não é que tipo Putz, cara Fui clinicado com depressão Eu deixei de ser homem Perdi a carteirinha Do clube dos homens, tá ligado Só o desafio hoje Quando a gente fala do assunto Pelo menos o que a gente sente muito, né Que tudo isso que a gente escreve De depressão Vem lá Porra, coisa de viado Difícil, cara O meu canal no YouTube A cada sete inscrições femininas Vem um masculino A mulher busca muito mais Conteúdo, ajuda É da mulher isso Mas o canal de vocês É fundamental Pra abrir a cabeça Dessa galera Pra falar assim Meu, eu preciso buscar Se eu não vivo bem Eu preciso buscar ajuda Então esse ponto é fundamental A gente fazer essa volta No meu caso Depois que eu equilibrei A parte química Depois que eu equilibrei A parte psicológica Eu fui buscar A alegria Porque eu não tinha mais alegria Eu não tinha mais prazer De forma continuada O prazer que muitas vezes o homem tem É no boteco É no sexo Mas é aquela O prazer de forma continuado De forma plena Baseado no estudo da psicologia positiva É prazer, propósito e engajamento Quando você tem essas três bolas Flutuando de forma equilibrada A tua felicidade Ela é contínua Não que a vida vai ser um mar de rosas Que a vida é de altos e baixos Beleza Mas você consegue pelo menos estabilizar Também a depressão Ela é Você tá nulo Você tá sempre numa reta zoada Você tá numa linha reta Toda cagada Normalmente a gente fica feliz Fica triste Tipo Palmeiras campeão Pô Foi pra série B de novo Peguei uma mina Não peguei Você tá num fluxo Pô tô feliz Tô triste Tô médio Tô de boa Tô suave E as vezes a gente entra numa curva Que é tipo Só tô cagado Só tô cagado Só tô cagado O meu time ganhou Peguei uma mina Preciso emprego Você continua Apatia E uma das impressões mais bacanas Que eu tive Foi dita pelo doutor Wagner Gattas Que é líder do IPQ IPQ Pra quem não conhece O Instituto de Psiquiatria É a maior referência no Brasil Nesse assunto ele falou Que a depressão é caracterizada Pela ausência de sentimento E é isso Palmeiras foi campeão Catei uma mina Morreu meu pai Tá tudo Linear Não A vida é assim né cara A gente É o gráfico Isso faz parte do jogo As emoções né No filme Divertidamente inclusive Tem lá todo o jogo Das emoções Pra mostrar Elas tão todas lutando Contra a depressão Inclusive Mostrando o papel Da tristeza A importância Como a gente pode crescer Com a tristeza A tristeza faz parte da vida Assim como a alegria Só que a gente é bonitão né A gente só quer A gente só quer alegria né Você só quer participar De final de campeonato É Eu tava podio né Tomar 6x1 do Mirasol Ninguém quer né Tá que pariu Essa foi a primeira Das conversas Que a gente vai ter A gente vai produzir Mais conteúdo Essa é a semana Que a gente vai dedicar Pro tema Então se você queria ver A gente falando de putaria E coisa louca Dá essa licença Pra gente né A gente tá pedindo Essa licença Só uma semaninha Pra gente falar um pouco De coisa séria Se você quiser saber mais Sobre o trabalho do Anderson Ele acabou de lançar um livro Que fala sobre isso Sobre depressão O Anderson tem um canal também né O link tá aqui também E se você gostou desse vídeo Normalmente a gente pediria um like Uma inscrição Um share Eu vou pedir pra você Passar essa ideia adiante Vamos passar essa ideia Pra outras pessoas Pra outros caras Vamos mostrar pra aquele amigo seu Você tá sentindo que tá na bad Vamos mostrar que Depressão não é frescura É isso aí Eu acho que simplesmente você Discutir esse assunto Com mais uma outra pessoa Já é uma coisa válida E valeu